O primeiro motivo pelo qual toda a psiquiatria é forense, é porque nos nossos pacientes, embora nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não haja um prejuízo formal do raciocínio, da capacidade crítica, da capacidade de decisão, certo ou não? A maioria dos pacientes que a gente trata com depressão, com pânico, mesmo os pacientes bipolares estáveis, a maioria pode ali fazer legalmente todos os seus atos da vida civil, vão responder pelo que fizerem, têm seus direitos preservados. Não é, no entanto, o que vem a primeira ideia das pessoas em geral quando elas pensam em psiquiatria. Eu lembro da minha avó, até hoje, dizendo quando eu decidi fazer psiquiatria lá, e meu filho, mas não é perigoso? Não é? Essa é a ideia que a gente tinha. Felizmente o estigma vem caindo, embora ainda exista uma grande barreira de estigma com relação à busca de tratamento, esse estigma vem caindo, mas o que vem à cabeça das pessoas no primeiro momento, quando se fala em um paciente que está indo no psiquiatra, quando se fala em alguém com transtorno mental, é que talvez essa pessoa não saiba exatamente tudo o que ela está fazendo. Essa pessoa não tem a plena lucidez, essa pessoa talvez não tenha a plena capacidade mental. A razão e a decisão, a capacidade de decisão nos pacientes em psiquiatria, ela fica subjúdice, ela fica em xeque, que é um motivo pelo qual, um dos motivos pelo menos pelos quais, o diagnóstico psiquiátrico aparece nas manchetes quando tem um crime. Perceberam já? Esquizofrênico mata a mãe, já viram isso? Depressivo mata o filho. A gente nunca vê outras doenças na manchete. Diabético assalta banco. Viram isso? Hipertenso, frauda, imposto de renda. Político com Parkinson, desvia dinheiro. O diagnóstico, de forma geral, não coloca a pessoa sob suspeita, o diagnóstico médico em geral, mas no caso da psiquiatria coloca. É por isso que, então, ela aparece nas manchetes. De certa forma, isso pode ter algum sentido. Porque, de fato, o sujeito não vai assaltar o banco por ser anêmico. Não sei quem vai assaltar o banco de sangue, mas não vem ao caso. O sujeito não vai mudar o seu comportamento em função de uma doença, o que pode acontecer no caso da psiquiatria. A gente sabe. Embora não seja a regra. Por haver essa suspeita, por haver essa possibilidade de o diagnóstico psiquiátrico mudar o comportamento da pessoa a ponto de ela não responder por si só, muitas vezes nós, no nosso consultório, no nosso plantão, no domingo à noite, lá no pronto-socorro, na segunda-feira de manhã, evoluindo os pacientes, nós nos deparamos com dilemas, com dúvidas, com conflitos éticos. Será que eu posso ou será que eu não posso intervir? Interno ou no interno? Dou alta ou não dou alta? Medico contra a vontade ou não medico contra a vontade? Internou uma paciente com anorexia, se recusa a comer, enfim, você já estabilizou lá, hemodinamicamente, corrigiu os eletrólitos, posso alimentar a força ou não posso alimentar a força? O paciente está pedindo alta, dou alta a pedido ou não dou alta a pedido? A família tem o direito de levar ou não tem o direito de levar? São conflitos, são dúvidas que aparecem na nossa prática clínica. E eu não tenho tempo para responder todas essas perguntas que eu fiz aqui. Mais informações, consultem, psiquiatriaforenciusp.com.br, um jabá da nossa pós-graduação. Mas, de fato, enfim, a gente tem respondido essas perguntas. Nos também grupos de WhatsApp, do BIP, muitas vezes surgem dúvidas assim, e a gente conversa bastante sobre isso, a gente troca. Mas isso só mostra como a psiquiatria clínica, no seu dia a dia, é também psiquiatria forense. Para não falar, obviamente, dos extremos de vida, para não falar da psiquiatria da infância e da psicogeriatria, porque aí é brincadeira, né? Aí todo paciente que entra no seu consultório é um paciente com uma questão forense latente ali. Se você cutucar um pouquinho, ela vai aparecer. O pai que é separado da mãe, o pai que é uma coisa a mãe não quer, o paciente, quando o seu paciente, você está tratando de um paciente com um quadro demencial, que está progredindo, e aí a família diz, precisa interditar. Você olha o paciente e fala assim, esse paciente está em risco mesmo de fazer bobagem, eu acho que talvez ele precisasse ser interditado, mas ele não quer ser interditado, porque ele não está grave na demência. E se você ficar do lado da família que quer interditá-lo, você vai perder o vínculo, mas se você não ajudar na interdição, ele pode ter um problema legal, e aí? Temos para os próximos masterclass, assim, o 6, o 7, o 8, o 25, nós estaremos conversando, porque toda psiquiatria é forense. Se não é forense, foi você que não procurou direito ainda. Se você levantar um pouquinho ali a beirada da cortina, você vai ver uma questão legal. O segundo motivo pelo qual eu acho que toda psiquiatria é forense, é porque a psiquiatria, ela é, o que me vem à cabeça é altamente, ela não é altamente, mas ela é mais facilmente simulável do que outras doenças. A simulação de transtornos mentais é um clássico, não só do nosso consultório hoje em dia, como é um clássico da humanidade. Não sei se vocês sabem, mas Ulisses simulou estar louco para não participar da Guerra de Troia. Ele saiu com arado pela praia, arando as areias da praia, para dizer, olha, ele não sabe nem o que está fazendo, está passando o arado na areia. E aí alguém, personagem que me falha agora a memória, colocou o filho diante do arado. Vamos ver se ele está louco mesmo, vamos ver se ele vai passar o arado por cima do filho. E aí detectou a simulação do Ulisses. O rei Davi simulou loucura para fugir de um rei que queria matá-lo, e aí ele agia sem sentido e babava, a barba escorria pela barba. Então a simulação do transtorno mental, ela é um recurso que existe na humanidade. Ulisses não simulou que estava com a perna quebrada, desculpa, não dá para eu ir para a guerra, estou aqui com uma lesão, vamos esperar consolidar, quem sabe, depois o senhor me chama para uma próxima guerra de Troia, não, não simulou uma doença ortopédica, Davi não simulou uma doença oftalmológica, não estou enxergando, me deixe viver, não. Simulam sempre um transtorno mental, sempre não. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. São condições do nosso comportamento e não da nossa evidente biologia, com todo o respeito, não estou desconsiderando toda a biologia por trás dos transtornos mentais, mas é diferente de você simular um osso quebrado, de você simular uma glicemia alterada, você consegue, ou o leigo acha que consegue, imitar como seria o comportamento de uma pessoa doente, ou até mesmo uma pessoa doente, supervalorizar os sintomas, o que acontece dentro do seu consultório. Independente de você estar fazendo uma perícia, independente de você estar numa situação legal, numa situação mesmo de um atestado, administrativa, existe a supervalorização dos sintomas. Tem um estudo interessante que foi feito com avaliações neuropsicológicas nos Estados Unidos, buscando verificar o quanto que as pessoas davam aquela valorizada, quanto que as pessoas exageravam um pouco nos seus sintomas. E claro que em situações em que havia um interesse, o pedido de indenização, um pedido de reparação, uma aposentadoria, essa prevalência de supervalorização dos sintomas chegava até 39% das pessoas avaliadas supervalorizando seus sintomas. Quase metade dos sujeitos ali por conta do seu interesse supervalorizando aquela apresentação. Mas, o que é interessante é que nas consultas onde era só para, na avaliação neuropsicológica, que era apenas para elucidação diagnóstica, não tinha nenhum outro interesse ali pecuniário, indenizatório por trás, essa pesquisa encontrou 8% de supervalorização dos sintomas. Quer dizer, você tem uma agenda, hoje, hoje não que você está aqui no Masterclass, mas você tem uma agenda aí nos próximos dias que você vai atender 5 pacientes de manhã, 5 pacientes à tarde, você vai atender 10 pacientes no dia, pelo menos um provavelmente vai estar supervalorizando os sintomas para você. Ou seja, a psiquiatria é forense. A gente precisa ter esse olhar. Não é que você tem que ter um olhar desconfiado necessariamente para os seus pacientes, porque o médico, ele tem essa postura, quando não estamos no sétimo inicial, que é de credibilidade. Em princípio, você está aqui para me falar a verdade para que eu possa te ajudar. É assim que é o nosso pensamento na clínica de forma geral. Mas a gente não pode desconsiderar que mesmo quando não existe o interesse financeiro, indenizatório, pericial, existem interesses por trás de tudo que a gente faz. Às vezes, nas perícias que a gente está lá no FOR, no Núcleo de Psiquiatria Forense, do HC, do IPQ, os residentes falam assim, ah, mas esse paciente aqui está na perícia, eu achei que ele está exagerando um pouco, ele está valorizando muito. Vou pegar um exemplo clássico, alguém que diz que ficou com depressão porque era muito, o trabalho era muito, muita pressão, muito estressante, o trabalho. Ah, e as outras coisas? Não, relacionamento em casa? Não, tudo ótimo. E a família? Não, tudo ótimo na família. Não tem mais problema nenhum, o único problema da vida era o trabalho. Claro que não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente tem família. A gente é casado. A gente tem filho. A gente sabe que tem estresse não só no trabalho. Mas a pessoa naquela situação valoriza. E não significa que seja necessariamente mentira. Ela está valorizando porque tem ali um interesse por trás. Eu brinco com os residentes. Falo assim, ah, mas isso não é uma falha de caráter? Não é que essa pessoa é malanda? Essa pessoa está fazendo mais ou menos o que você fez na sua entrevista para a prova de residência. você valorizou o que te interessava. Você diminuiu o que te interessava. É como você vai no primeiro encontro. Você vai falar, no seu primeiro encontro é realmente, que bom te conhecer, que legal, a gente conversando ali num aplicativo, finalmente a gente se conhece. Agora eu posso falar aqui no nosso primeiro encontro que eu já estou, fui demitido pela décima vez ontem. Que bom que eu te encontrei hoje. Agora você vai me aliviar um pouco aqui emocionalmente. Claro que você não faz isso. Então, existe o interesse e a gente tem que ficar atento mas por conta dessa possibilidade dos sintomas na psiquiatria serem passíveis de uma manipulação nesse sentido. E o terceiro motivo pelo qual eu acredito que toda a psiquiatria forense é porque o seu paciente vai te pedir um atestado. E se possível, doutor, com um CID forte? Dá um CID mais forte aí, doutor. Põe burnout que meu advogado já falou que dá nexo. Aguardem a aula do professor Sérgio Hackman sobre burnout. Ele vai esclarecer muitos desses mitos e verdades sobre o burnout. Mas, aliás, essa frase eu já ouvi. Doutor, mas não dá para dizer que é burnout porque aí meu advogado falou que já dá nexo. spoiler da aula do Sérgio, nem é doença e nem necessariamente dá nexo. Temas para aulas futuras. Mas vai, o seu paciente vai te pedir um atestado. Porque ele é malandro? Não. Isso é consequência do alto peso que traz a presença dos transtornos mentais na sociedade. O burden of disease, o peso das doenças em geral no planeta, ele está grandemente, grande parte das doenças responsáveis pelo peso das doenças, pela perda de anos saudáveis, que são as contas que eles fazem hoje em dia, os anos de vida corrigidos por deficiência ou perda de anos livres de deficiência, enfim, 5% de todo o peso da perda de anos de vida saudáveis está nas costas da psiquiatria. A psiquiatria responde sozinha por 5% de todos os anos saudáveis perdidos. Esse foi um aumento nas últimas duas décadas de 40%. A gente está falando de 125 milhões de anos de vidas perdidos, anos de vida saudáveis perdidos por conta de transtornos mentais. antes de a gente pensar em pandemia, a gente não, o Bill Gates já pensava em pandemia há bastante tempo, porque ele lida com vírus desde o Windows 95, então ele já pensava bastante nisso, mas antes de nós aqui pensarmos em pandemia, a Organização Mundial da Saúde já estimava que em 2020 a depressão seria a doença, a principal doença responsável por afastamentos do trabalho no mundo. Isso antes da pandemia. A gente não precisa falar qual deve estar atualmente o impacto das doenças mentais no momento em que nós falamos aqui para os afastamentos. Então, isso a gente vê na prática. Isso a gente vê os nossos pacientes muitas vezes com dificuldades reais, com dificuldades reais de continuar o trabalho, de desempenhar suas funções, tem às vezes uma hipervalorização? Pode ter. Tem às vezes um exagero? Não tem dúvida. Tem gente que quer aproveitar? Tem também. Mas a gente não pode ignorar esse burden of disease, a gente não pode ignorar o peso das doenças mentais no dia a dia da sociedade e o impacto que isso tem no trabalho, o impacto ao contrário também, do trabalho na nossa saúde mental. E, obviamente, que isso vai ser diferente dependendo do trabalho que a pessoa faz. Uma coisa que acontecia muito em determinadas perícias, por exemplo, a gente fez numa época bastante perícia de professor e, às vezes, um quadro que não parecia tão grave, se você avalia clinicamente só ali os sintomas da pessoa, não parecia tão grave, mas ele poderia se tornar incapacitante por conta da função que a pessoa tinha de ficar numa sala de aula o dia inteiro com 40 alunos, enfim, às vezes adolescentes, às vezes crianças. Depois da pandemia com homeschooling, a gente viu um pouco o que é ser professor do seu filho que você ama. Imagina, né, você passar o dia. Então, a doença, ela pode ser incapacitante mais ou menos dependendo do trabalho que a pessoa exerce e isso vai aparecer lá na perícia só? Não, isso vai aparecer primeiro aonde? No seu consultório. Porque o seu paciente vai dizer, doutor, eu sou professor e eu não estou aguentando mais. E você vai ter que decidir, dou ou não dou o atestado? Afasta ou não afasta do trabalho? Quer dizer, quem vai definir o afastamento não é você, claro, a gente sabe, vai passar em perícia, mas você pode ali dar um atestado e dizendo a sua opinião, acho que tem condições de trabalhar, acho que não tem porque eu estou vendo o quadro clínico, estou vendo como está evoluindo, estou vendo como não está evoluindo, estou trocando medicamento, estou fazendo tudo que o Dick não falou, estou comprando esse pravato e não está indo, vai ter que afastar, não vai ter que afastar, enfim. Psiquiatria forense, psiquiatria forense no seu consultório. Quando a gente pensa em psiquiatria forense, a gente pensa no criminal minds, pensa no CSI, assim, hoje em dia não é fácil dar aula de psiquiatria forense porque todo mundo já viu o CSI ou algum episódio de criminal minds ou um mentalista, algum seriado que tenha alguma investigação mental, é fácil, eu falo, vocês já viram isso? Eu falo, já vi, então, não tem nada a ver, é o contrário, é fácil dar aula de psiquiatria forense, esqueça tudo aquilo, você já sabe o que é a psiquiatria forense. Mas a gente pensa nisso, a gente pensa no laudo, a gente pensa na prisão, a gente pensa no serial killer, mas a psiquiatria forense não é só isso, essa é uma partezinha da psiquiatria forense. Quando a gente pensa que nossa sociedade como um todo é regida por leis, e que, para tudo que a gente faz, para você morar no condomínio, tem a convenção condominal, para você trabalhar em um determinado lugar, tem ali o seu job description, tudo que a gente faz tem normas, e as normas influenciam o nosso estado de saúde mental e a nossa saúde mental influencia a nossa capacidade de aderir e seguir as normas. Então, psiquiatria forense, no fundo, é uma forma de olhar a psiquiatria na sua interação com a sociedade. E nós colocamos à prova, como eu disse para vocês, esse aforismo de que toda psiquiatria forense e junto com o Arthur Nogueira Suman, que era um aluno de iniciação científica, hoje já é um colega, com a ajuda do Gustavo Bonini e do Antônio Serafim, nós comparamos o status legal ali, as necessidades de atestados, afastamento, de um ambulatório geral de psiquiatria com um ambulatório geral de clínica médica. Porque não adiantava a gente descobrir, por exemplo, como nós descobrimos, que 60% dos pacientes, mais ou menos, da psiquiatria já precisaram de um atestado, já pediram um atestado. Isso é muito ou isso é pouco? Isso fala alguma coisa sobre a psiquiatria? Não sei, vamos comparar com a clínica. E na clínica também, mais ou menos, 60% dos pacientes já tinham pedido um atestado, já haviam necessitado de um atestado. Então, não diz muita coisa. Agora, quando a gente avançou um pouquinho, falou, quantos de vocês já precisaram ficar afastados mais de 15 dias? Aí as diferenças começaram a aparecer. 57% dos pacientes psiquiátricos já tinham precisado de um afastamento de mais de 15 dias contra 33% só dos pacientes clínicos. Então, mais da metade, a maioria dos pacientes no ambulatório de psiquiatria já haviam precisado ficar afastados do trabalho por mais de 15 dias e só um terço dos pacientes clínicos. Então, não é só o fato de estar doente que leva a isso. Existe alguma coisa no transtorno mental. Agora, mais do que isso, um pouquinho mais, você já precisou passar numa perícia? Já precisou ser submetido a uma perícia? 65% dos pacientes psiquiátricos já haviam passado por uma perícia. Aí, a gente está falando de dois terços dos pacientes. De cada três pacientes que você atende, praticamente dois vão precisar ou precisaram em algum momento de uma perícia. e por isso, eles vão precisar de um atestado seu. Desculpa, seu é da notícia, mas vai precisar. Contra 44% dos pacientes clínicos, menos da metade. Agora, o mais gritante, a diferença mais gritante, maior, foi quando a gente perguntou se aquela pessoa, em função do diagnóstico que estava tratando, já tinha tido algum envolvimento legal. Não só uma perícia, porque uma perícia, às vezes, é uma questão administrativa, a gente está falando de forense, mas não está judicializada a questão. Você já esteve envolvido com a justiça, aí seja civil, criminal, o que for, por conta do seu diagnóstico? O número na clínica é até alto. 9% dos pacientes já tinham tido alguma questão legal por conta do seu diagnóstico. Mas é quatro vezes menor do que o número dos pacientes em psiquiatria. 35%, quatro vezes menor, arredondando, mas 35% dos pacientes que a gente avaliou no ambulatório geral da psiquiatria já tinham tido problemas ou questões legais por conta do seu diagnóstico. Um terço dos pacientes. Ou seja, concluímos assim que toda a psiquiatria de fato é forense. Não toda, não 100%. mas é muito comum que por conta do diagnóstico psiquiátrico as pessoas precisem de atestados, as pessoas tenham dificuldade no trabalho, as pessoas possam até valorizar um pouquinho isso, mas sofram de verdade e acabem, inclusive, envolvidas em questões legais. Portanto, você, no seu consultório, na prática do dia a dia, esteja atento às questões legais, às questões éticas que podem estar explícitas ou implícitas naquele caso. Às vezes é explícita porque o paciente já chega dizendo ali é a questão que está posta e às vezes é implícita. Ela não é ou não está no primeiro plano, mas ela está presente. Ela está lá por trás na família querendo tirar o cartão de crédito ou na família querendo interditar propriamente dito ou a mãe querendo saber se o filho está ou não usando maconha querendo quebrar o sigilo querendo que se conte para ela, afinal, ela que está pagando a consulta e aí o que você faz? temas para próximas aulas. Neste momento, antes de abrir para as perguntas, eu queria apenas agradecer o convite mais uma vez e já colocar aqui o tema. Depois que nós esse ano descobrimos que toda a psiquiatria é forense, que tal pensarmos, aguardem para o ano que vem uma aula sobre toda a psiquiatria forense e no fundo é psiquiatria. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima.